Olá, tem desafio, tem questão chegando para o cargo de ACS, é desta vez com a banca objetiva. Então você aperta pause, lê a questão, responde e depois, é claro, volta pra cá. Então, vamos lá, leitura e resolução da nossa questão. Então, considerando-se o sistema de saúde brasileiro, são atributos, são características da atenção primária à saúde. Vamos lá, primeiro contato. Primeiro contato é característica da atenção primária? Com certeza, sem dúvida, o item 1 está perfeito, está correto. A atenção primária é o primeiro ponto de contato entre os indivíduos e o sistema de saúde. Isso significa que muitas pessoas, geralmente, procuram assistência médica pela primeira vez quando tem um problema de saúde. Os profissionais de saúde da atenção primária desempenham um papel fundamental na triagem, diagnóstico, tratamento e encaminhamento para serviços especializados, quando necessário. Então, primeiro contato é correto. Então, elimina aqui a letra D, que fala que nenhum dos itens são corretos. 2. Serviço de alta complexidade não está ligado à atenção primária. Atenção secundária e terciária, sim. A atenção primária, não. 3. Rede fragmentada, pelo amor de Deus, nada tem a ver com o nosso sistema de saúde. E agora fica a dúvida, professor. Eu vou riscar aqui a letra C e a letra E. É somente um item ou são dois itens? Competência cultural é atributo da atenção primária? Vamos lá. Com certeza, sem dúvidas, item correto. Então, dois itens estão corretos. Gabarito, letra B. Esse atributo se refere à capacidade dos profissionais de saúde em compreenderem, respeitarem e atenderem as diversas necessidades culturais, sociais e linguísticas dos pacientes. É essencial fornecer cuidados de saúde eficaz e acessível, especialmente em sociedades culturalmente diversas. Então, competência cultural está correto. Professor, exemplifique essa competência sendo utilizada pelo ACS. Vamos lá. Durante a visita em uma casa, onde as pessoas são mais curtas, têm um maior nível de estudo, de informação. A minha linguagem é uma. Em uma família que tem mais dificuldade, às vezes, uma só pessoa, analfabeta, com pouca, realmente, informação, aí até a minha linguagem muda. É automático. Eu trago informações mais acessíveis. E isso aqui é um exemplo da competência cultural necessária aos profissionais de saúde. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.